Olá, boa tarde. O governo agora está no ar. Para preservar empregos nesse momento de crise provocada pela pandemia do novo coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que prevê medidas emergenciais para o setor aéreo. Entre elas, a possibilidade de reembolso integral das passagens aéreas caso o passageiro desista da viagem e o fim do adicional da tarifa de embarque internacional a partir do ano que vem. Do Palácio do Planalto, o repórter Glauco de Queiroz tem as informações para a gente. Essa lei, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, que está no Diário Oficial de hoje, tem o objetivo de atenuar os efeitos da crise na aviação civil brasileira. O setor sofreu queda brusca na demanda. As empresas têm enfrentado dificuldades para honrar os compromissos. Uma das medidas prorroga para 18 de dezembro o pagamento de contribuições que vencem em 2020 previstas em contratos de concessão de aeroportos firmados pelo governo federal. Além disso, o reembolso de passagens aéreas por cancelamento de voo de março a dezembro deste ano poderá ser feito no prazo de 12 meses a partir da data do voo cancelado. O texto passou antes pelo Congresso Nacional. O presidente Jair Bolsonaro vetou um artigo que permitia a aeronautas e aeroviários saques mensais do FGTS. Ele justificou que a medida pode acarretar em descapitalização do fundo e prejudicar novos investimentos em habitação popular. A Secretaria Nacional de Defesa Civil reconheceu a situação de emergência nos municípios de Corumbá e Ladário, no Pantanal do Mato Grosso do Sul, por causa dos incêndios. Desde 25 de julho, as Forças Armadas atuam para combater os incêndios na região. Helicópteros da Marinha, do Exército e da Aeronáutica também ajudam a controlar os focos de incêndio. Uma aeronave da Força Aérea Brasileira realiza lançamentos de água para apagar o fogo. Para organizar a operação, o Ministério da Defesa criou um centro de coordenação em uma das cidades atingidas pelas queimadas. Boas práticas e incentivos ao uso da água vão ser premiados pela ANA, a Agência Nacional de Águas. O prêmio ANA é a mais tradicional premiação do setor de águas do Brasil e já contabilizou mais de 2 mil trabalhos inscritos, tendo premiado 40 projetos de todas as regiões do Brasil. O objetivo é reconhecer as melhores práticas e iniciativas voltadas ao cuidado das águas no Brasil. As inscrições estão abertas até 15 de agosto e devem ser feitas pelo hotsite. O endereço é ana.gov.br barra prêmio. O governo agora fica por aqui. Essas e outras notícias você encontra em nossas redes sociais. Até a próxima edição. Tchau!